Jesus, vou continuar olhando, ainda tem pouco jogador, o ideal é ter uns 27, 28, Eric Pulga, o Ceará não libera ninguém mano, o Noga vamos ter que observar, o Lucão, o Lucão tá bem mano, o Adriel tá bem também o Adriel mano, não chegou a observação do Andriu ainda, Antony também, bom goleiro, Jordi já não interessa mais, Jordi já não interessa mais, Jandrei já não interessa mais, Pedro Rangel já não interessa mais, o Felipe Longo pode ter observação, João Lucas já não interessa mais, Zeca já não interessa mais, de Plácido, Leandrinho a gente pode ficar de olho, Pumita não, Denilson eu vou iniciar a observação, Não, 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 tá, tudo bem, é, seguinte família, vamos fazer um bagulho aqui, que é extremamente importante, que a gente não pode mais adiar, tá, é, calma, não é aqui, Comissão da base Relatório do olheiro disponível Tem um potencial 72,90 aqui, tá, eu trago pra base aqui e tal De resto Eu vou chamar o olheiro de volta E eu vou contratar um olheiro na moral, porque a gente precisa de um olheiro que faça a diferença Agora, eu não posso, eu não tenho condição de pagar 4 milhões em um olheiro Eu não tenho condição de pagar 2 milhões e 800 num olheiro Agora, um olheiro de 800 mil, ainda que seja caro pra gente, faz diferença, tá ligado? Faz diferença, gente, faz diferença É, eu acho que dá pra investir, tá ligado? Dá pra investir, dá pra investir, é um investimento que vai ajudar, entendeu? Vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar Vamos trazer aí o Rafa Carrizo, vamos ver se ele traz algumas opções melhores E vamos colocar pra ele já começar observando É... Na Argentina Tá? Seis meseszinho na Argentina A gente já criou uma rede de observação E a gente consegue fazer Um... Uma observação melhor do que a gente tem feito com o olheiro que a gente tem Vamos continuar palmeando alguns jogadores aqui Só que como a gente tá na linhagem de trazer jogadores mais jovens A gente vem aqui, ó Até 19 anos Né? Até 19 anos Nacionalidade Brasileiro Que atue no Brasileirão A gente vai ver alguns jogadores aqui É... Pô, eu botei free agent? Não, não quero free, gente Quero... Jogadores que estão em clubes Ha! Moleque, vamos observar o Estevam Só pra... Só pra ver como é que ele tá no... No jogo Óbvio que não dá pra trazer, né? Gustavo Nunes O Sherman é brabo, tá? O Sherman é brabo Só pedindo observação, tá? Teus Gonçalves é muito caro Mano, o Lohan estar no Vasco é uma das maiores loucuras do planeta, né? O Vasco contratou o Lohan E ponto É... Nata Camargo Rafael Venâncio Deixa eu ver Leonardo Rodrigues Oh! E na lista de empréstimo, hein? Victor Reis Souza William Gomes Esse moleque é bom pra... São Paulo Iago Jarlene tá aqui Quais que a gente pediu pra observar mesmo? Tem que deixar aqui só pra gente conseguir ver depois Gustavo Nunes Gustavo Nunes Xermon Gabriel Carvalho Cadê? Tá aqui? Eu não vi não Cadê o Gabriel Carvalho? Vai estar muito caro Lohan, Matheus Gonçalves Não tem como trazer, tá ligado? Não tem como trazer, família Deixa eu ver se Gabriel Carvalho é o que vocês estão falando Nem tem Não tem não O Verton tem O contrato acaba em 6 meses? Ah, é que ele não vai aceitar Viu pro nosso time Esses jogadores a gente só consegue Se for por empréstimo, aí colocar uma opção De compra e fazer a compra, entendeu? Mas... Tá bom, vamos lá A gente vai simular esse jogo aqui, vai começar a janela de transferência Não tem erro Proposta pelo Palácios Do Salernetana Por 2 milhões e meio de euros Vamos negociar A gente tá rejuvenescendo o time O Palácios não é velho Mas ele também não vai aumentar o preço dele Vamos pedir mais Se ele não aceitar Vida que segue Tá ligado? Se ele não aceitar Vida que segue Cláusula de venda Você não vai vender muito mais caro ele, cara 2,900 Olha aí Cláusula de venda Cláusula de venda você coloca pra jogador mais novo Que tá saindo do seu time Provavelmente vai ser vendido pra outro Pô, o Palácio tem 26 anos Não faz sentido colocar cláusula A gente chora mais preço aí E tá valendo Tá ligado? Tá valendo Dia de jogo Esse jogo aqui É o último Antes da janela de transferência A gente vai simular Mas é óbvio Vamos poupar aqui o time Pra gente conseguir Não perder ninguém por lesão, né? É importante A gente não pode perder ninguém por lesão O time tá na boa fase aí Não pode correr o risco De bobeira Fechou? Mas dá pra ganhar com o time que a gente tá levando Perdemos Tudo bem Tá tudo bem Tudo bem A nossa campanha ainda é É maravilhosa Na Série D Ainda é o primeiro colocado É... Ainda tá... E vou te falar Faltam 3 jogos, né? Faltam 3 jogos Correto? São 14 A gente tá 9 pontos na frente Do quinto colocado E eles têm mais 9 pontos pra disputar Ou seja A gente tem que perder os 3 O democrata tem que perder os 3 E o atlético tem que fazer pelo menos 8 pontos Porque se não fizer 8 pontos A gente continua na frente, tá ligado? Mas tá bom A gente tá conseguindo descansar o elenco Tá conseguindo evitar lesão É... Tá conseguindo... Pô Concentrar pras partidas Mais importantes Zero problema até agora 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 Eu preciso saber Quando esses jogadores Que a gente contratou Chegam, tá ligado? Agora? Agora Tá aí Vambora 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 Toma Tá bom Tá bom Tá bom A gente trouxe uma molecada toda de uma vez, mano Excelente Excelente Moleque Tem dois jogadores no nosso elenco Que me seguem no Instagram Aí Vambora É mais fácil pra gente conseguir uns salves Tá ligado? Mandar um salve aí Pô Antes de um jogo importante Pegar salve do Rayan Imagina, mano Lá A gente vai ter Pô Tamo na série C Com a portuguesa O Yarlene Provavelmente O Ribamar Vai acabar Achando o caminho de casa Família Porque aí O Yarlene vem É O Rayan É um atacante É Imediato Aliás O Rayan Já tem mais O overall Já tem o mesmo overall Que o Ribamar Com 10 anos a menos E quase o mesmo overall Que o Viseu Tá ligado? Vou te falar, mano Pô Vou falar um bagulho aqui Que se pá Vocês vão discordar Mas Aqui se pá É Rayan titular Vender o Viseu Vender o Ribamar E trazer um Um outro pra ficar no banco E conseguir fazer um dinheiro maneiro com eles Porque o Viseu Tá no auge do preço Não vai ficar Mais caro O Ribamar Não vai ficar mais caro também Então a última hora de Vender é agora Agora Olha só o time Yarlene Pô Novo Rayan Muito novo Cauã Muito novo Paulinho Muito novo Kaique Almeida Muito novo Romulo Muito novo É Danilo Boza Tem uma boa idade Matheus Alexandre Tem uma boa idade O Andrei Tem uma boa idade O time tá começando a ficar maneiro, mano Tá começando a ficar maneiro Tá ligado? É... Vamos montar Paulinho Beleza A gente tem que fazer uma segunda Escalação Pra os jogos que a gente for jogar com o time reserva Só de moleque Tá ligado? Só de moleque Ah, Renato Mas tem moleque que vai estar no time titular Beleza O moleque ele aguenta estar no time titular e no reserva Porque ele não vai cansar tão rápido Então ele pode jogar todo jogo Entendeu? Aí a gente faz uma escalação Só com a molecada Que aí a gente vai conseguir Dar minutagem Dar jogo pra esses moleques Eles vão estar subindo de overall Entendeu? Vai ajudar muito Vai ajudar muito Agora A minha ideia é vender o Viseu Vender o Ribamar Trazer um ponta pela direita Entendeu? E aí fica com um ponta esquerda Um ponta direita Um volante Um lateral esquerdo Um zagueiro É... Um lateral direito A gente pode até se desfazer de um zagueiro Tá ligado? A gente pode até se desfazer de um zagueiro O Corurro Tá perdendo o ritmo legal É... Mas o Kaique Almeida Não nos pertence O ideal é a gente ficar com um lateral Um zagueiro Um lateral esquerdo Um volante Um ponta direita Um atacante Um ponto esquerdo Entendeu? Ainda tem o Benites pra chegar Arthur meteu o pé? Eu sei Ele era emprestado Ah, eu não consigo jogar sem ponta 4-4-2 Não consigo Raias chega por empréstimo Paulinho Beleza Quanto que a gente tem aqui? 4 milhões de orçamento Beleza Vamos lá Proposta feita pra transferência de Henrique Fracassou a transferência Do Palácios O Henrique não pode sair, gente Tá acabando o contrato? Tá acabando o contrato do Henrique, mano Vamos negociar Não pode sair Ele titular Não pode Crucial Vamos ficar, cara Tu tá construindo sua história na portuguesa Tá bom Mais um ano Tudo bem Não tem problema Sem muita recisória Tá bom Salário Tu recebe 17 Vai receber 20 É isso Não pode O que é isso, mano? A gente Pô, tava perdendo um jogador de bobeira, mano Mas de bobeira, tá ligado? Corurro também tá em fim de contrato Mano, eu vou botar ele na lista de transferência E vou negociar pra renovar Calma, tá? Vocês vão entender o movimento Vocês vão entender o movimento que a gente tá fazendo Crucial Mais um aninho Tá bom Sem muita recisória Vou manter o mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá emprestado Misael Não tem muito o que fazer Bruno Nazário Vamos delegar a renovação? Beleza Estendeu Juninho Pô, pode sair já Andrei Vamos delegar a renovação Estendeu Beleza Denis Dá pra emprestar Tá ligado? Mas dá pra Tem que renovar pra emprestar E o restante Tá com contrato maneiro ainda Entendeu? O restante Tá com contrato maneiro Agora Ribamar Lista de transferência Ainda ganhou 5% No preço ali O Palácios Lista de transferência Pô, Juanito Cazares Perdeu o overall Já tá perdendo preço Lista de transferência Não tem muito o que fazer Família Nazário Calma Barros Baralhas Mateus Alexandre Danilo Bosa Pô, o Bosa Já tá custando 5 milhões Com 75 De overall Pô, que contratação Aí, mano Calca aí Que é o meio daqui Dias Henrique Tá bom Eu vou botar ele Na lista de transferência Ele ia sair de graça Agora ele só sai Mediante a um forte pagamento Tá bom? Caralho O Stadeu aqui também O Bryson também É muito brabo É muito brabo Vamos lá Mensagem dos jogadores Que foram pra lista De transferência Provavelmente Penso nas minhas opções Penso nas minhas opções Penso nas minhas opções Vamos controlar esse problema Porque todos ficaram putos Eu aceito emprestar Mas sem opção de compra Pode ser empréstimo de um ano Só não quero opção de compra 2 milhões e 500 Do Nantes A gente chora um pouquinho mais, né? Ah, a gente chora mais A gente chora mais Chora mais Opção de compra Eu não quero Eu aceito Se for sem Ok Frank Tá bom Ia sair de graça Se for vendido Ainda que por pouco Já ajuda A pagar o salário De alguém Opa Moleque Vamos farmar um dinheiro, hein? Ah, mas a gente vai farmar um dinheiro, mulher Que a gente vai farmar um dinheiro importantíssimo, mano Pô, aqui Ele oferecer 2 O valor de mercado ser 1 e 800 Eu pedir 3 Eu acho que ele vai ficar puto Tá ligado? Mas Se ficar puto Chega a proposta de outro time Né? Ficou puto Ficou puto Me empolguei Mas tá bom Chega a proposta de outro time O Ribamar é um jogador que tem uma idade suave Um overall suave Vai chegar a proposta Olha só Oferta de empréstimo pelo Dennis Aceita Oferta pelo Coruho A mais alta que a gente já recebeu por ele Qual que é a parada? A gente tem uma quantidade Maior do que a gente pretende ter de zagueiro O Coruho tem 31 anos e 71 de overall Ele não aumenta o preço mais Se a gente vende ele A gente traz o Rômulo pra titular Tá ligado? A gente Faz assim O Dias O Barros O Ribamar E aí a gente troca o Ribamar por um ponta direito Nosso banco fica perfeito Por quê? Fica um ponto esquerdo Um atacante Um ponto à direita Um volante Um lateral esquerdo Um zagueiro E um lateral direito Um jogador pra cada posição Perfeitamente E a gente ainda farma um dinheiro a mais Que isso Entendeu? Mas tu vendeu palácios Eu vou atrás de meia direita Agora Mas também vou pedir muito mais Se ele não pagar muito mais Eu não vou vender Tá ligado? Se ele ficar puto Paciência Vai ter dor de trabalho Ficar puto E desficar Entendeu? Tá ligado? Olha aí Quase 3 milhões de euros No Corurro Vai fazer 29 anos Se ele ficar puto Se ele ficar puto Ele vai ter dor de trabalho Quem quer comprar é ele Outra proposta pelo Ribamar Vou delegar Ah não A de 3 milhões e 100 Não foi aceita Ah eu vou delegar pra Começar no alto E depois abaixar Fechou? Avançar Beleza Olha aí Olha aí Olha aí Saiu o Frank Saiu o Corurro Vai somando aí as saídas Vai farmando um dinheiro maneiro Né? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bruro Frank Tênis Tá aceito É Henrique Cara Ele ia sair de graça Ele tem 31 anos Eu renovei o contrato A proposta é de 2 milhões de euros Ah Renato Vai ficar sem jogador Mas a gente tá farmando caixa Já tem 5 milhões no caixa Pode ir a 7 Vamos farmar Eu vou pedir muito mais Tá ligado? Eu vou pedir muito mais Eu não vou vender É Preço Perto do valor de mercado Se ele ficar puto Ele volta pra casa Se ele não ficar Ele compra o jogador Tá ligado? Ele oferece O valor de mercado é 1,700 Ele ofereceu 2 Eu pedi 3 2,200 2,700 2,700 Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo O trabalho tá sendo feito O trabalho tá sendo feito Já começa a abrir margem Pra gente ali Ficar de olho Ah, esse jogador aqui é interessante Ah, esse outro jogador aqui Tá ligado? Já pedi uma observação De todos esses aí Todos A gente tava na busca Por um ponta-direita, né? Moleque Eu vou falar uma loucura aqui agora E se a gente investir no Adson Ponta-direita do América Mineiro Pra ser a maior contratação Da nossa história Só que aí A gente vai falar Caralho Pô, gastou todo o dinheiro nele Sei lá o que e tal Mas não é como se a gente estivesse Gastando um dinheiro Seria um investimento Porque esse jogador Eu afirmo pra vocês Vai valer o triplo Em pouco tempo Tá ligado? O triplo em pouco tempo, mano Ninguém curtiu a ideia, mano Pô, de verdade, mano Eu acho que a gente vai se arrepender De não contratar esse moleque, mano O moleque é um monstro, mano É um monstro, mano Cadê ele? 19 anos 73 de overall 80 de aceleração 75 de pique Joga nas duas pontas 76 de agilidade Já tá custando 7,400 Quando eu falei pra gente comprar Tava custando 4 Já tá custando 7,400 Mas tudo bem Eu Dei a ideia Agora o chat Já tá falando sim Eu não sei se vocês estavam Confundindo com outro Adson Esse moleque Tem muito potencial, mano Não é um jogador qualquer Eu tô falando isso Desde Da última temporada Que foi a primeira temporada Quando a gente bateu o olho Ele tinha 17 anos 17 anos, né? Que ele fez 19 agora E ele tinha 68 de overall Eu já tava falando Mano, o cara já tá com 73 Tá ligado? Já tá com 73 Mas vamos lá A gente só vai conseguir contratar também Se a gente fizer essa verba E ainda se a gente for contratar A gente vai chorar A preço Os caras tão pedindo 8,200 Entendeu? Os caras tão pedindo 8,200 Empréstimo eles não vão fazer Não vão fazer Ele é titular Ele é titular absoluto Na América Tá ligado? Ele é titular absoluto Não vão emprestar Tá ligado? Não vão emprestar A gente traria Ele aqui Moleque O time já tá ficando novo Já tá ficando Do jeito que a gente planejava No início da temporada A gente falou Pô, vamos tentar fazer Um time mais novo Mas vai ser difícil Porque vai ter que mexer nisso Mexer nisso Vai ter que alterar muita coisa Cara A gente já tá conseguindo Fazer um time muito mais novo Mas muito mais novo Pegar um ritmo de jogo aqui Importante Pegar um ritmo de jogo aqui Jogadores que estão Sem ritmo de jogo Reforço tudo Sai em ritmo de jogo A gente tá com muito pouco Jogador no elenco A gente vai ter que contratar Agora Vai ter que contratar Agora Porque só tem 3 aqui E esses 3 vão sair Pô Mais saída Mais saída Mas o dinheiro tá entrando Olha 3 milhões e 550 mil euros Olha só a proposta Que a gente conseguiu Fechar pelo Palacios Oferta pelo Casares 2 milhões e 150 mil euros Pô Ele vale 1 milhão e 800 Tem 70 anos 28, tem 70 anos tem 70 de overall 28 anos ele custa 1 milhão e 800 no valor de mercado aqui eu vou aceitar, ok? e o Cazares eu vou aceitar, mas eu vou pedir um pouco mais agora família, é a hora que a gente gosta a gente vai ter que ir igual águia pra cima do mercado, igual águia a gente vendeu os jogadores de mais idade e a gente vai ter que ir pra cima do mercado pra contratar vários pra contratar vários vários jogadores, entendeu? a gente precisa de muito de meio campo tá ligado? vamos fazer o seguinte aqui primeiro, vamos ver o que o goleiro colocou aqui nossa tá, vamos botar o goleiro aqui Denilson é brabo, já pediu observação aqui no Southampton não vai ter como contratar, tá ligado? esses jogadores aqui todos já estão em observação todos não, né? pô, jogador absurdo mas vai ser difícil trazer tipo francês pra quarta divisão vai ficar meio vai ficar meio tilt Leandrinho Leandrinho, Fábio Lima é... Edipulga, Anthony olha o Adson, mano esse jogador é o meu sonho de contratação esse aqui não aceita vir obviamente joga no Santos estamos só dando uma olhada aqui mas isso aqui já está aqui há muito tempo então o que eu vou fazer? isso aqui, ó instruções apagar apagar máximo 19 anos chegaria pra jogar ou seja são jogadores que já tem a capacidade de jogar no nosso time que tenham entre 16 e 19 anos tá ligado? deixa eu ver o que tem aqui cara, o Perea também é muito brabo, mano só que ele só joga pela esquerda se ele jogasse pela direita tá ligado? pô, se ele jogasse pela direita mano seria a contratação poderosa tá ligado? não chega a ser do nível do Adson mas é muito bom também entendeu? é... vamos organizar por posição aqui que aí a gente dá uma olhada ali no meio campo é que o Benite já está chegando também, né? a gente não pode esquecer Kendri Paz do Del Valle gente, o Del Valle também não vai sair liberando o jogador assim não, mano tá falando que é o 10 do Del Valle, cara? pô já tá jogando na no Chelsea tá, tá bom irmãozão a gente tá falando o modo carreira e imersão com a portuguesa na série D tá ligado? virou saf virou saf mas calma também, viado é difícil 2.550.000 no Andrei não é mais um garoto mas ainda assim pô, tem 27 anos é titular eu vou delegar pra muito mais se não for muito mais eu nem negocio nem negocio tá ligado? se não for muito mais eu nem negocio porque não faz sentido vender o Andrei nesse momento pô, eu quero que chegue o relatório dos jogadores que a gente pediu, mano pô, não é possível, mano vou fazer o seguinte a gente observou de de 16 a a 19 vamos observar de 19 a 22 os jogadores que 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 estão jogando no Brasileirão 19 a 22 pode ter um outro aí olha isso Alexander muito caro Arthur já estava será que a gente consegue um novo empréstimo do Arthur? não, né não vai liberar Vinicius bidon cadu bruninho caiu rafael cuiabano diegão diogo batista eric marcos fábio matheus gabriel verão giovane ué tem uns jogadores aqui que são titulares dos seus clubes não vão sair de jeito nenhum o xermão será que não empresta lateral direito a gente tem várias o JP foda que a equipe está ocupada né mano Isaac Kervin do Fortaleza Vitinho do Cruzeiro 19 milhões de multos já estamos observando o Josefere aqui pior que são jogadores em fim de contrato mas não o que é isso Justin João Pedro Kaique Cauê Cauã Kaique olha o Kervin aqui olha o Kervin aí foda que a gente precisa que chegue a observação dos jogadores que a gente pediu para a gente poder observar outros esse moleque é brabo é brabo ele é amigo de uns caras que são muito próximos que cresceram comigo que são lá de Fortaleza ele é de Fortaleza também eu vou ver esse Vitinho do Cruzeiro não tem como 74 de overall Anta Fernandes é brabo mas também não tem como Pablo Maia não tem como mano é o mesmo jogador cara é o mesmo Riquelme só que um tem 20 anos com a foto dele com 22 e o outro tem 22 com a foto dele quando tinha 20 esse aqui que você estava falando Vitinho do Cruzeiro a equipe tem que ficar tem que se desocupar logo para a gente poder observar os jogadores muito difícil não poder observar tá bom já botamos vários jogadores ali no radar agora a gente precisa que essa observação chegue logo tá ligado pô família vamos mudar o visual do PlayHard a gente precisava dele para confundir a mídia para chamar atenção para quebrar o pacto da Bel Ferreira vamos botar já o visual normal dele já passou da hora agora o normal não precisa ser um padrão técnico pode ser um bagulho mais mais diferente pode fazer um bagulho mais ousado também tá só estou falando para a gente não usar alhar eu quero chamar dessa maneira calma o que a gente vai achar pô mano a que eu achei mais legal foi aquela ali mesmo essa aqui botar uma calça preta tá ligado ah tem uns daqui né mano tem uns muito maneiro esse puffer é maneiro pô tem umas opções aqui maneiras pê rádio vai ficar um pê rádio olha aí olha aí é caralho ousado pê rádio pô esse aqui com uma camisa por dentro fica maneiro deixa eu ver aqui não tenho da portuguesa pô jaqueta corta vento assim é maneiro assim é maneiro também não curti tanto ah não acho maneiro não acho muito apertadinho não me agrada acertar na calça agora só procurar aqui pensando aqui alguma pra gente colocar mas tem muita roupa colada não queria roupa colada queria uma roupa mais suave aí a gente coloca essa calça aqui preta tradicional primeiro vamos trocar o tênis porque aí trocando o tênis a gente óculos preto suave vamos trocar o tênis aqui botar um tênis na moral branco ou preto a maioria do chat falou branco pô aí vou te falar sem sacanagem assim ficou maneiro mano assim ficou maneiro já tá um visual mais parecido com o que o ph costuma usar ó começou a chegar relatório a américa do sul pô pode ir pode ir pra pô só tá dando pra ir pra argentina tá observa na dinamarca bom empréstimo de tênis tênis saiu fim das negociações consideraram a exigência pelo andrei alta demais e realmente foi alta demais porque a gente não queria vender tá ligado a gente precisa segue precisando dois relatórios a gente precisa que o relatório chegue pra gente conseguir pedir o relatório de outros Henrique vendido tá jogador titular vamos precisar repor a altura deixa eu ver como é que tá ó a gente precisa de um lateral esquerdo titular ok já estamos sem jogador no banco a gente precisa de um lateral esquerdo titular de um meia direita titular deixa eu só fazer isso aqui pra não confundir ai caralho tá pode ser o dias aqui por enquanto o Yarlene é a ponta esquerda o Yarlene vai ser banco não quero perder o fio da meada a gente precisa vender um desses dois trazer um ponta direita ai trazer um ponta direita pra ser titular também a gente precisa agora de um lateral esquerdo pra ser titular que ai o dias vem pro banco então vamos deixar só o Juninho aqui que o banco já tá ficando do jeito que a gente quer lateral direito zagueiro lateral esquerdo volante ponta direita atacante ponto esquerdo a gente precisa de dois pontas direitas e um lateral esquerdo tá dois pontas direita e um lateral esquerdo um momento primeira urgência é essa ok não tem como pagar esse preço e eles não vão emprestar eu já pedi observação do Riquelme é não tem como pedir mais observação de ninguém porque já tá ocupada a equipe o Arthur não vai ser emprestado de novo o Pere só joga pela esquerda lateral esquerdo que eu falei lateral esquerdo lateral esquerdo lateral esquerdo Riquelme Leandrinho João Bezerra então a Lara não dá pra trazer será que o Leandrinho pode ser seu lateral no banco 20 anos 66 de overall Patrick Lanza deixa eu ver não tem não tem não tem fazer o seguinte defensor lateral esquerdo lateral esquerdo botar uma margem de idade um pouquinho maior tá o Jonathan Kevson Kaique Leandrinho Patrick Riquelme o Tawan Lara era perfeito mas ele é muito caro ele é muito caro tá ligado Patrick deixa eu ver cadê o Patrick esse aqui que é o que você tava falando duração no contrato jogador é curta demais pro clube considerar cedê-lo por empréstimo ou seja falta menos de 6 meses só que a gente não consegue contratar porque não aceita vir pro nosso clube entendeu Riquelme do Cuiabá olha aí o Cuiabá não aceita emprestar então é sinal que ele tem certa importância só que a gente pode tentar a compra um jogador polivalente joga em 3 posições lateral esquerdo ala pela esquerda e meio esquerda tá ligado todas as posições ali do lado esquerdo ele faz a gente pode tentar consultar pra ver o preço pra o Cuiabá não liberar nem pra empréstimo ele deve ter mais de 67 de overall tá ligado ele deve ter mais de 67 de overall mas vamos ver porque é difícil né vamos botar uma troca de atleta só pra gente ver quanto eles vão pedir tá a gente não vai entregar nenhum atleta pra ele não só pra ver quanto eles vão pedir estamos com muito pouco jogador que isso viado tá louco mano ele deve ser muito mais de 67 ele se a gente contratar é pra ser o lateral titular absoluto ele deve ser 70 e pouco porra ele deve ser 70 e pouco porra tá maluco viado tem como não família não vou gastar 6 milhões no lateral desculpa peço desculpas aos senhores mas não vou e eu vou falar pra vocês é eu vou tentar o Leandrinho não tem erro a gente já sabe o overall tem 20 anos é barato a gente consegue trazer por empréstimo bota uma opção de compra já tem o lateral esquerdo titular deixa ele no banco não tem problema curto prazo mesmo esquema que os outros vamos lá 60 e 40 tá bom tá bom tá bom taxa de transferência a gente não tem nem noção quanto que a gente oferece a gente não tem nem noção 1 milhão 250 não vou oferecer menos se ele ficar puto paciência não tô botando nada de cláusula tá ligado não tô botando nada de cláusula ele vale 1 milhão e 600 uma filial do Vasco ou portuguesa a portuguesa agora ué se o Vasco ficar trazendo jogador de base com potencial com opção de compra barata ué pode ser filial de qualquer time desde que beneficie a portuguesa a multa é 4 milhões ele vale mais que 1,600 vamos botar aqui 800 sem cláusula se ele ficar puto a gente espera uma semana ficou puto é ele deve ser bem mais caro mesmo ele deve ser bem mais caro mesmo vamos chegar daqui a uma semana com outra proposta de 1 milhão e 200 mas pô o Leandrinho tem 20 anos e 66 o João Bezerra tem 20 anos e 65 a gente sabe que pra comprar não é nem pegar emprestado pra comprar o João Bezerra 680 o que vocês acham vamos ver esse Rodrigo Gelado aqui ai não aceita Kaique também não aceita Kebson também não aceita Patrick não aceita tá uma Lara só multa recisória pô multa recisória tá uma Lara também jogador genérico zoado eu também acho também acho maneiro quando tem a face já Carlos Eric Guilherme Silva tá vamos atrás do ponta direita por enquanto então vamos atrás do ponta direita por enquanto nenhum que a gente consiga trazer vai ser difícil espera chegar o resto do relatório mas sabe qual é o problema enquanto não chega o restante do relatório a gente não tem não consegue vender ninguém porque a gente já tá com o mínimo de jogador no elenco tá ligado e aí é ruim a gente tem que ter opção de vender porque tá chegando proposta boa a gente tem que vender mesmo será que dá pra subir alguém da base por 15 anos não dá pra subir tinha que chegar o relatório logo olha lá acordo pra venda do Casares a gente não vai conseguir vender ele não vai ele não vai ser vendido o ideal era que vendesse 33 anos 70 de overall só tá caindo o preço mas a gente tá com o limite mínimo de jogador entendeu a gente precisa contratar urgente o William faz a direita também olha aí olha aí a gente precisa de dois um titular e um reserva a gente precisa de dois um titular e um reserva vamos lá vamos lá agora qual que é a taxa ele é a ponta esquerda mas ele joga nas duas ele joga nas duas ele é a ponta esquerda e a ponta direita não tem problema agora quanto que a gente oferece aqui a gente não conseguiu chegar numa conclusão lá pelo Leandrinho um milhão esse pai é muito pouco pelo William a gente não sabe o overall dele 2 milhões acho que dá pra fazer um meio termo 1.300 muita gente mandando 2 vamos tentar 1.500 depois a gente volta na semana que vem 1.500 154 de cláusula pô eu vou editar legal a cláusula e vou mandar a mesma proposta 650 e 10 1.657.000 O meu dia Detalhe, mano Vai tomando Uma semana pra gente conseguir negociar com ele de novo A hora da verdade é agora Pra quem tem culhão É negociação grande Vou tentar É loucura, tá? Eles vão pedir uns 8.200 Valeu, GB Valeu, GB Viseu Assim, ele pode não aceitar Mas puto não tem por que ficar Puto não tem por que ficar Ofereceu o Riba Somando aí o valor A gente tá oferecendo 5.500 O valor de mercado do Riba Mar Mais os 3.700 Tá dizendo que eles vão pedir 8.200 A gente tá oferecendo 5.500 É bem abaixo Mas é uma negociação difícil pra caramba mesmo, tá ligado? Não tem problema se a gente bater na massa agora Voltar na semana que vem Então eu não vou correr risco Eu não vou correr risco Não vou correr risco Vamos negociar Já vamos trazer o moleque a preço de ouro, mano A preço de ouro A preço de ouro Crucial Você é crucial 5 Sem multa recisória Só vou tirar o bônus Só vou tirar o bônus O restante como você quiser Tudo bem Contratamos uma joia Que ao que tudo indicava Ia pedir 8.200.000 Pagando 3.800.000 Mais a saída do Riba Mar Que já estava no script Tá ligado? Vamos lá, mano Vamos lá, cara Que bel... 74 já 74 74 Aí, papo reto Quando é pra me criticar Vocês criticam Eu aceito Aqui Eu deitei E rolei Aqui eu deitei E rolei, mano Aqui, ó Toma Toma Aí, agora a gente vai lá Traz mais um ponta direita Porque vai ser o ponta direita Pra ser banco A gente mandou o Ribamar O Viseu ficou Ponta esquerda Atacante Ponta direita Volante Lateral esquerdo Zagueiro Lateral direito A gente precisa de um lateral esquerdo E de um ponta direita Pro banco Tá ligado? Um lateral esquerdo Titular E um ponta direita Pro banco Agora Além de tudo Além da gente rejuvenescer O elenco De ter um elenco Que vai valer muito mais Que vai ganhar muito em valor Tem outro ponto O nosso time, família Tá começando a ter um banco De reservas Que pode entrar E resolver jogos O Yarlene vai subir de overall O Viseu era o nosso artilheiro Até agora O Cauã Barros já foi titular Em vários jogos O Dia já foi titular Em vários jogos O Kaique Almeida Foi titular em vários jogos O Paulinho pode entrar Sem deixar a peteca cair Tá ligado? Então vambora, mano O Benítez não chegou ainda não, família Eu vi que teve lá A apresentação dele Mas ele não tá aqui ainda não Não sei se tem que atualizar Não sei qual é Transferência do Ribamar 2 milhões e 50 O Ribamar já foi O Ribamar já foi Oferta pelo Andrei Vou delegar de novo Delega lá em cima Não tem problema Não tem problema Não aceitar Não aceitou Tá? Cara, o relatório demora muito Pra chegar, mano Ó Esse aí foi sugestão de vocês Agora, eu não faço ideia Do preço que a gente pode oferecer Por ele Tá ligado? Não faço ideia Ele já recebe um salário Ah, já botaram Cláusula muito alta, mano Vou remover essa cláusula Eu aumento o valor Dois Um 850 Ai, ficou puto, mano O Seabra Os Ubeldi São muito exigentes, mano Mas tá bom Ele tá no nosso radar A gente já viu que ele tá Pra empréstimo ali Esses jogadores aqui, ó William Gomes Leandrinho Vitinho Que a gente não conseguiu Concluir a negociação É... A gente vai voltar Tá ligado? A gente vai voltar Nas negociações Será que o Bahia Empresta? 19 anos 65 Dois aninhos Agora eu não faço ideia 19 anos 65 Vai ser caro Tá ligado? Mas também Pelo overall Não vai ser tão caro Um milhão Pô, dois por cento Eu vou tirar aqui Eu vou oferecer um milhão e cem 350 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Rogério Tá bom, Rogério Tá bom, Rogério Não vamos correr o risco Agora, família Uma parada que a gente tem que levar em consideração, tá? Esse time que a gente tá fazendo É repleto de jogadores Que estão emprestados ao nosso time E que se a gente quiser comprar A gente vai ter que pagar Então o dinheiro que a gente tem em caixa Se a gente fechar o time assim O ideal é que a gente dê uma economizada Pra gente conseguir contratar no final Agora É... O que a gente tá fazendo Vale a pena Porque a gente tá Fechando A opção de compra Em valores bem abaixo Tá ligado? Mais uma oferta pelo Casares Vou delegar de novo Vou delegar de novo Só que os jogadores Que a gente já aceitou vender Não podem sair Tá ligado? Não podem sair Porque a gente não tem jogador ali É... No não relacionados Mas aí é só o bagulho da base Isso aí a gente não vai bater mesmo não Oferta de transferência pelo Casares Eu vou seguir Vou seguir delegando aqui pra mais A gente vai chorar preço em todas as oportunidades E pelo Dias Pô, é o único lateral que a gente tem Eu só vou aceitar se for muito mais Do que eles estão oferecendo Tá ligado? Só vou aceitar se for muito mais Pô, a gente tinha que ter uns jogadores da base pra subir E deixar no não relacionado Sabe o que a gente pode fazer? Pô, de verdade Pra deixar no não relacionado ali Vamos no passe livre Vamos no passe livre Vamos no passe livre A gente acha um ou outro jogador ali Só pra ficar no não relacionado Que a gente não gasta com a transferência atrás E a gente consegue vender jogador Porque sem ter jogador no não relacionado O jogo não permite Que a gente Que a gente venda mais jogadores Entendeu? Jogou a visão? Traz, traz aqui Vambora Atenção, rodízio Quer ser importante, tá bom? Se ele ficar puto Depois ele sai Quatro anos, tudo bem Sem multa recesória Tira o bônus Enviar Fechou Beleza Aí ó, já chega Aí, quando chegar a proposta E a gente quiser vender A gente consegue Porque tem jogador no não relacionado Pior que o moleque é bom 69 de overall Claro, ele é muito mais velho que o Paulinho A gente vai dar prioridade pro Paulinho Mas o moleque tá ali, mano Tá valendo Ué? Bora, pra mais um Rodízio Dois anos Tudo bem Perfeito Recebe nove Pra não ter erro aqui Beleza Vambora A gente precisa ter jogadores Porque a gente não tem A quantidade de jogadores Suficiente no alinhão Então vamos contratar Esses jogadores aqui Ainda que eles não tenham minutagem Ainda que eles não entrem Tanto pra jogar A gente precisa ter Foi tão boa aquela negociação Pelo Adson Que a gente contratou Fez a maior contratação Da nossa história A gente ainda tem 7 milhões A gente ainda tem 7 milhões Agora as vendas vão sair Eu acho Agora eu acho Agora eu acho que as vendas vão sair Mas também tem jogadores chegando Olha o Sidney E esse Ainda tem esse ponto positivo Apesar da gente ter que Contratar esses jogadores Que a gente Trouxe Mais por empréstimo Com opção de compra A gente vai ter que gastar Um dinheiro depois Pra ficar com eles Tem uns Que são de 6 meses Mas tem vários Que são de 2 anos também Então dá tempo Se a gente subir de divisão Tá ligado? Não tem jogador bom Na Dinamarca Ele voltou De acordo Provavelmente o Casares Tá bom Aceitar Bora Tá Beleza Mais um jogador aí Só pra estar no elenco E ele sabe que é pra isso Ele pediu pra compor elenco Tá bom Tem mais um aqui Ah mano Qualquer um aí Tá bom Deixa eu ver Como é que fica o nosso elenco Ó Já começa a ficar mais suave aqui Tá ligado? Seguimos precisando De um lateral esquerdo Um ponta direita Um lateral esquerdo E um ponta direita Moleque Agora só olha isso aqui Romulo Garoto Matheus Alexandre É novo Adson Garoto É Rayan Garoto Yarlene Garoto Calão Barros Garoto Paulinho Garoto Kaique Garoto Sidney Garoto Anilson É novo Agora vamos ver se Aqueles jogadores que a gente teve problema A negociação já Hum Já dá pra negociar de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Leandrinho Foi o primeiro Tá Agora não pode ter erro Não pode ter erro Préstimo com opção de compra Um ano Ele vai pedir seis meses Seis meses Aceitar Beleza Aceitar Não pode ter erro Quanto que a gente tinha oferecido E ele negou Oitocentos mil Pô vamos oferecer um e quinhentos Mano Sei que tinha gente pedindo pra oferecer dois Mas dois aí Um e quinhentos pelo menos uma contraproposta ele faz Tá ligado? Oitocentos ele foi embora Ele nem quis negociar Ó Tá bom Perfeito Perfeito Talvez a gente poderia chorar uns duzentos mil a menos Mas como a gente não pode errar Tá valendo William do São Paulo É isso Tem um Gomes do São Paulo Tentar de novo Vamos tentar de novo E aí depois a gente vai ter um arsenal de garotos Na base Tá ligado? E a gente vai escolher Qual vale a pena Financeiramente Em relação a retorno técnico Qual a gente vai contratar E qual a gente vai Mandar de volta pro clube A gente não precisa contratar todos esses Entendeu? Agora O William já era mais caro Eu acho que a gente ofereceu um E ele foi embora Não foi? O valor de mercado dele é 2.100 Pô Vamos oferecer Um Quatro Um e quinhentos de novo No máximo ele faz uma contraproposta Não faz sentido ele ficar puto Não faz sentido ele ficar puto Um e seiscentos Olha aí Olha aí Olha aí Não fazia sentido nenhum ele ficar puto por isso Tá ligado? No máximo a gente ia conseguir um e quatrocentos Tal Alguma coisa assim Mas menos que isso não ia Agora É A gente tinha colocado Um meio canto do Cruzeiro Vitinho Do Cruzeiro Correto Cadê? Hum O dele ainda não deu tempo O dele ainda não deu tempo Agora E a ponta direita E a ponta direita Encontrei tudo o que podia Dois setecentos e cinquenta Dois setecentos e cinquenta Dois setecentos e cinquenta Dois setecentos e cinquenta Já foi a contraproposta deles Ficou muito alto Veado Ele é importante Não, isso não é a primeira proposta não Essa é a contraproposta, família Eles ofereceram dois A gente pediu três, eles fizeram dois 750 Não vale deixar passar por 250 mil a mais Tá bom Agora, a gente tem que contratar mais um Lateral esquerdo, pode ser nesse esquema De trazer da base Pode ser nesse esquema, não tem problema Da base não, né É... Emprestado Cara, o Anilson ainda faz a zaga, mano Contratamos um moleque foda de bobeira De bobeira Olha o Leandrinho Olha o Leandrinho chegando Manda pra base Manda pra base Agora, estamos fazendo um puta elenco De aluguel, tá família A gente vai ter que ter o pataco pra comprar O ponto é Se eles trouxerem o retorno técnico A gente vai ter dinheiro, entendeu A gente vai ter dinheiro Bagulho, é que eles precisam trazer o retorno Estamos metendo um elenco de empresário Tá ligado? Só a mulher cada nova Potencial foda Mas também pra todo mundo muito novo Três e quatrocentos pelo Andrei Meu Deus do céu Meu Deus Que isso, cara Que isso, viado Mais um chegando Perfeito Sessenta e oito Sessenta e oito Não é setenta, né É sessenta e oito Sessenta e nove Bem demais O Leandrinho chegou aqui também Pô, a gente já tá começando a ficar com muita opção boa no não relacionado, família Olha isso aqui O Yarlen, ele já não tá tendo vaga no não relacionado Tá ligado? Por isso que eu falei No final do contrato de cada um desses A gente vai poder avaliar com várias opções Duas, três Pra cada opção Pra ver qual jovem a gente vai escolher pra ficar no time, entendeu? Isso é bom Agora, seguimos precisando ponta direita Mas já tá do jeito que a gente quer Lateral direito Zagueiro Lateral esquerdo Volante Ponta direita A gente precisa Atacante E ponta esquerda Mas já tá ficando daquele jeito Daquele naipe É... Yarlen Nilson aqui É... Sidney Beleza O William faz PD Ah, mas A gente vai ter que contratar PD de qualquer jeito Porque o PD titular vai ser o Addison Pra ele fazer A ponta direita no banco Ou a ponta esquerda no banco Não muda muita coisa, pô Tá ligado? Não muda muita coisa A gente precisa contratar Um... 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 Ponta direita Até porque é mais fácil Ele conseguir ser titular Na esquerda do que na direita Sobe o Yarlen Assim, ó Peraí, calma Assim E aí Vai no plano de jogo Botar ele pra... No plano de desenvolvimento Botar ele pra ponta direita Que aí é menos uma contratação Que a gente precisa fazer Agora Andrei tá saindo Casares tá saindo Ou seja Dois meio-campos E um lateral esquerdo Tá? Não pode esquecer disso O Casares não chegou a um acordo de novo, mano O que que tá dando nessa negociação do Casares, cara? Porra, mano Cadê o... Elenco Central do elenco A gente vai lá no William Plano de desenvolvimento Posição Ponta direita São duas semanas de desenvolvimento De estimativa, né? E o bônus de desenvolvimento é 41 Tá? Vamos lá Vamos lá Consegue chegando a oferta pelo Casares Eu já aceitei todas As... As... Negociações não vão pra frente Não sei o que fazer Não sei se é porque ele não quer sair Não sei Botar a molecada pra jogar esse jogo aqui A gente sabe que Já tá praticamente classificado Um empate já classifica a gente Vitória Perfeito 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 Tá classificado Tá classificado Agora mesmo que a gente vai poupar na fase de grupo da série D Porque a gente só vai jogar agora o mata-mata O dia saiu Outra oferta pelo Casares Essa aqui já foi bem abaixo Já vou negar Já foi bem abaixo Já vou negar Conversa com o jogador Conto com você pra momentos decisivos O momento decisivo vai ser o momento que você estiver valendo algum puto Pra eu poder te vender Porque jogar no meu time você não vai jogar Desculpa Desculpa Valeu, Ignacio Pô, foi boa a passagem dele aqui Foi importante Ainda botou 3 milhões no nosso bolso Um jogador que a gente contratou free agent Tá valendo Olha o que a gente queria Chegou o relatório Num momento importante pra... Num momento importante pra... Que a gente precisa De... Meio campo De lateral esquerda Acho que teve mais uma proposta ali ainda Propostas recebidas Cadê? Ó, mais uma pelo Casares Vou aceitar também Só ele querer, né? Só ele querer Ele ter a boa vontade de ralar Tirar o André daqui Vou toda vez que remove Vou tirar o... O Felipe daqui Tem uns goleiros aqui que não precisa estar na lista, né? Muito goleiro na lista Isso aqui a gente pediu observação Meu maná pode ficar Xermon Cadê os outros que a gente pediu? Cadê os outros que a gente pediu? Cadê? Cadê? Aí, já dá pra iniciar a observação desses aqui Vamos lá Beleza 73 de overall Denilson, mano Muito bom jogador, cara Joseph Observação JP Observação Segovinho Observação Vitinho Observação Lohan 76 Meu Deus do céu, gente O Vasco Contratou O Flamengo negou A proposta da Olimpíada de Marseille Já vale 16 milhões e meio de euros Pelo amor de Deus Estevam Palmeiras negou A proposta da Juve Já vale 22 milhões de euros Mas isso aí Óbvio que não ia trazer, né? Só pra dar uma olhada O Kevin Tá aqui O Luca tá aqui Gustavo Nunes 77 Que isso, moleque Mano Vamos tentar um empréstimo do Vitinho Bora Vambora 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 Tá Vai pedir o curto prazo ali Tá Olha aí a jaqueta Já passando credibilidade Eu vou tirar a cláusula de venda Eu vou oferecer Um 750 3 2 2 E 500 Mano Mano Você abre É um filho da Mano Que isso Tô puto com esse cara Tô puto com esse cara Como é que pode, mano? Cara, se a gente trouxer um lateral esquerdo titular A gente já tem o time fechado Só que vai sair o Andrei E vai sair o Casares Então a gente precisa De Dois meios campos, né? Dois meias Olha o Andrei Pô, ajudou pra 3 milhões e 400 Puta que Não dá não, família Não dá não, mano De M aí dá, hein? 4 semaninha MC é 93, mano 4 semaninha Bota ele de meio campo titular A gente vai atrás de um ponto esquerda Tá ligado? Que aí, ó Se liga O Bruno Nazário fica aqui Tal E aí vai ficar certo Porque ele vai ser É... M aí A gente pode ir atrás Ou de um ponto esquerda Ou de um ponto direita Porque se a gente bota o William De titular aqui na ponta esquerda Também não tem terror nenhum Tá ligado? E aí a gente precisa de um ponto direita Reserva E aí a gente segue precisando De um lateral esquerdo Titular Ou será que a gente pode mudar o Paulinho Pra lateral esquerda? Será que a gente consegue inverter Algum dos laterais? 56 semanas Muito tempo Não tem como Duas semanas Duas semanas o Paulinho, pô A gente coloca o Paulinho aqui, ó Aí já ficou Olha só Lateral direito Zagueiro Lateral esquerdo Volante Meio campo Atacante Ponto esquerda A gente precisa de um ponto direita aqui Ou De um ponto esquerda titular Ou a gente contrata um ponto esquerda titular Ou um ponto direita reserva Então, mano Então vamos atrás do titular E o William fica ali na Não, pô O William vai ser titular Então a gente vai ver o ponto direita reserva Contratar um ponto direita reserva Agora, a gente precisa contratar um meio campo aqui Porque o O Cazares deve sair, tá, família? Lembrar vocês aí que o Cazares deve sair A gente precisa contratar meio campo Eu vou te falar, mano Não tô com medo de gastar, não Se for pra contratar o Denilson ali no Cuiabá E ele resolver nosso problema Por mim Ah, ele é volante Beleza Mas, tipo assim, pô A gente tem vários jogadores ali que podem fazer o meio campo E trazer o Denilson pra volância Jogador muito bom 71 de ritmo 24 anos 73 de overall, tá ligado? É... Eu acho que... É muito bom o jogador Esse préstamo do Vitinho não ter vindo Que quebrou nossas pernas Tá lá, pô Pra ponta direita Mano, vamos mudar ele pra ponta direita E contratar um ponto esquerdo titular, tá ligado? Vai ser uma puta válvula de escape Vai entrar todo jogo Vai ter minutagem E ele vai ter um bônus de 41% Se a gente trocar ele pra posição de ponta direita Vamos deixar ele como ponta direita Vai ser uma reserva de luxo Vai entrar todo jogo E a gente contrata o ponto esquerdo titular Vale a pena, mano Vale a pena Vamos atrás do ponto esquerda Vamos atrás do ponto esquerda Contrata o Denilson e bota o Baralhas no meio campo Porra, eu acho que é bom, mano Porque a gente ia ter um meio campo de muita pegada, entendeu? Ia ter um meio campo muito forte Pode contratar o Denilson e um ponto esquerdo titular E se a gente traz o Pere 71 de overall, 19 anos Seria o primeiro jogador Ah não, não seria o primeiro jogador não brasileiro Porque a gente já teve o Corurro 73 de ritmo 73 de aceleração 74 de pique 19 anos 71 de overall Tem que ter um pontinha colombiano Isso é regra Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Cara, esse nosso time Se a gente subir de divisão No ano que vem E conseguir contratar pelo menos 50% desses jogadores Que a gente tá trazendo Por empréstimo Cara, a gente vai ter um time com valor Absurdo, mano Absurdo Os amantes de futebol vão parar pra assistir Quanto que eu ofereço, hein? Viseu em alguma das duas negociações Vamos tentar nessa aqui Porque É um jogador mais De uma posição mais próxima Mas aqui já fica muito caro, né? 1,800 Mais 1,900 Dá 3,700 O valor dele mercado é 4,400 Mano Essa aqui é Masterclass Nível a do Adson Mas nível a do Adson, mano Que isso, família? Importante pra... É claro que é importante É claro que é importante Aceito 4 anos Pode ficar 4 anos aí no nosso time Multa recessória Tá bom, vamos lá Salário Eu só vou tirar o bônus por gol Eu só vou tirar o bônus Olha isso, mano Olha isso, mano Cara Beleza 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 Meu Deus Meu Deus Que transferência que a gente fez, mano Tá louco, viado Já tem o ponta direita Reserva e tal A gente precisa de um centroavante Pro banco do Rayan E de um meio campo O meio campo A gente já definiu pelo Denilson Ainda tem o Benítez Pra chegar A gente precisa de um centroava Pro banco O Denilson Que a gente vai atrás Pra contratar agora Pior que o Denilson Vai ser uma negociação Fudida, tá? O Denilson Vai ter que ser Uma negociação Daquelas Estão pedindo 5,200 O valor de mercado É 4,700 Vamos oferecer alguém Só pra ver o quanto eles pedem Vamos botar o Cazares Vamos botar o Cazares Ele não tá conseguindo A gente não tá conseguindo vender Vamos botar o Cazares Botar o Cazares Mais 1,900 Se somar aí 3 milhões Cuiabá Você precisa de um jogador ofensivo Desde a saída do Do Davidson Que era quem ajudava no ataque Vocês estão sem opção no ataque O Cazares é um jogador Que já jogou a série A Há vários anos aí Tá ligado? Importante Eu ainda tô te dando Uma compensação financeira Vou além Não vou nem botar o 900 Vou botar 2,200 Ou seja Eu já tô botando 3,300 no valor Tu precisa de um jogador de ataque Tá ligado? De um jogador de ataque 2,300 Olha aí 3,400 no valor Por favor Tá ligado? 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 Barguinho, mano Barguinho, barguinho Barguinho Ó Eu boto mais grana Mais grana 2.500 mais o barguinho que é 1.200 Tá ligado? Olha aí, mano 3.700, é quase o valor de mercado Ainda tô jogando o Barguinho aí O Barguinho faz um fuzuê danado no ataque Ele faz um fuzuê danado no ataque Ele faz um fuzuê danado É um fuzuê O Barguinho é uma loucura Ele é uma loucura Vamos lá, mano E eu tenho pra mim que o Denilson O Cazares ficou falando merda lá Ficou falando merda lá Por isso que os caras não quiseram o Cazares O Cazares não quer sair não, mano Ele é muito idolatrado aqui Ele não quer abrir mão disso Ai, caralho Pô, vou botar 17, mano Não sei, mano O cliente está satisfeito O cliente está satisfeito O cliente está satisfeito Eu quero ver o 10 Eu quero ver o 10 Na avaliação do preço 8 Toma aí o 8 Toma aí o 8 Tá de brincadeira? Então tá Então tá Agora, gastar pouco, né? Porque a gente não vai conseguir Recuperar o dinheiro com ele Então é pra jogar uma temporada só Será que esse filho é da Tá ligado? Esse filho é da Do Cazares Não pode fazer a boa Uma vez, mano Não pode, né, mano? Tá bom Caralho 1,200 no Daivin Olha aí E o Voalem É 1,200 no Daivin E a gente ainda está guardando 6 Tá? Está guardando 6 Pra já contratar o moleque Aposta aceita no Daivin Toma Toma Chega, homem Chega mais Chega mais Vem conquistar mais uma torcida Na tua carreira Vem conquistar mais uma torcida Na tua carreira Vem Vem Chega Chega junto Chega junto Olha, minha família Mercado já praticamente finalizado A gente já tem no banco Lateral direito Zagueiro Lateral esquerdo Volante Ponta direita Atacante Ponta esquerda Um de cada posição E vou te falar, tá? Vou te falar Um banco de reserva Que pode entrar e mudar jogo Pode entrar e resolver Davidson tem total condição William Calão Barros Já fez várias partidas titulares Kaique Almeida E o time titular Tá com Tadeu Paulinho Que vai virar lateral esquerdo Danilo Boas e Romulo Matheus Alexandre Adson Bruno Nazário Denilson Baralhas Que vai virar meio campo Perea E Hayan O time tá ficando muito foda, mano O time tá ficando muito foda, mano Ainda tem um goleiro brabo Da base voltando Que tá por empréstimo Que a gente emprestou Aliás, eu acho que já dá até pra gente Chamar de volta Pra gente ter no elenco ali Caso aconteça qualquer coisa Quanto que deve ser Que a gente tem que pagar Pra trazer de volta? É muito caro? 65 de overall 18 anos Tá ligado? 18 anos Vamos lá, mano Opa Minha nossa senhora O impossível aconteceu Casares Valeu, Casares Que doce que você fez, cara Pô, ainda botou quase duas milhas No nosso bolso, tá? Ainda botou quase duas milhas No nosso bolso